Para incentivar o consumo de hortaliças e tornar a alimentação do brasileiro mais saudável, a Embrapa lançou o site Hortaliças na Web, que traz também receitas e dicas de como comprar, conservar e consumir as hortaliças. Vânia se preocupa com a saúde da família. Para o almoço, sempre prepara uma saladinha ou algum prato que leve hortaliças. Ela tenta conservar os alimentos da melhor forma possível. A forma de colocar na geladeira, com a questão de estar com a água dentro, de trazer do mercado para a casa principalmente. Cuidados que receberam o elogio da técnica da Embrapa. A dona Vânia já tem uma noção bem clara de quais produtos vão na geladeira, quais que não vão. Cuidado com a higienização das hortaliças que vão ser consumidas cruas. Mas até uma dona de casa prendada como a Vânia tem algumas dúvidas. E as dúvidas do consumidor não são só sobre como armazenar as hortaliças, não. No mercado, não é difícil encontrar quem tenha dificuldade em escolher esse tipo de alimento. Eu tenho dúvidas por não conhecer todas as hortaliças. Quem agora está na dúvida da salsa e o coentro, eu fui perguntar para o rapaz, ele me mostrou e eu peguei. Essa dificuldade na hora de escolher as hortaliças faz com que algumas pessoas deixem de consumir esse tipo de alimento. Rico em vitaminas, minerais e fibras. Isso sem falar do desperdício, já que a forma como ele é separado, ou até mesmo como ele é apalpado pelo consumidor, pode danificar o alimento. Quando a pessoa, ao comprar a hortaliça, manipula muito e contribui para estragar ainda mais, isso representa um prejuízo para o lojista, que vai ter que incorporar o preço dessa perda no produto. Ou seja, se eu não tivesse perda na loja, o produto poderia ser mais barato para o consumidor. Foi por isso que a Embrapa decidiu lançar um site com informações sobre como comprar, conservar e consumir as hortaliças. O principal objetivo é incentivar o consumo desse alimento e, principalmente, levar mais saúde para a mesa do brasileiro. Na página eletrônica, é possível encontrar dicas sobre como aproveitar o máximo dos nutrientes presentes nas hortaliças. Cada hortaliça está separada uma a uma, o que facilita a pesquisa dos internautas. Além disso, o site oferece receitas para quem quiser preparar algum prato saudável. A pessoa que tem vontade de ter uma alimentação mais saudável, ela vai poder encontrar lá várias maneiras de preparar esse tipo de prato. E o segundo grupo de informações são informações para reduzir o desperdício. Como que ela compra, como ela escolhe o produto de qualidade no mercado e como que ela armazena em casa. Só para reforçar o endereço do site da Embrapa, que traz todas as orientações e dicas sobre hortaliças, é este que aparece na tela.